Música O tema desta edição do Pense Rio é trabalho infantil. O Brasil, segundo dados do IBGE, reduziu na década passada em mais de 13% os índices de trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, define que todo trabalho escravo é degradante e se apresenta através de quatro fatores. Apreensão de documentos dos trabalhadores, presença de vigias armados e ameaçadores no ambiente de trabalho, dívidas impostas pelo patrão que escraviza essas pessoas ou pelas características geográficas do local que impedem qualquer tentativa de fuga. Para debater o assunto de tal grandeza e dramaticidade, convidamos a procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Gabriela Tavares Miranda Maciel, e a vereadora Laura Carneiro, vogal da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Agradecendo a presença de todas, eu gostaria de começar essa conversa fazendo uma pergunta para as duas. O trabalho infantil já pressupõe o trabalho forçado? Bom, sejam bem-vindas e eu gostaria de começar fazendo essa pergunta para a senhora, doutora. Então. O trabalho infantil, ele não necessariamente é um trabalho forçado. O trabalho forçado é uma das piores formas de trabalho infantil. A não ser que se entenda o trabalho forçado, a concepção que se esteja querendo dar, trabalho forçado, seja numa situação em que a criança ou o adolescente, ele está sendo forçado pela situação econômica ou social a executar uma atividade laboral. Eu acho que esse foi o objetivo da Silvia, quer dizer, levantar, o que significa esse forçado? Acho que o forçado é, não é a letra da lei, digamos assim, mas forçado é, as circunstâncias da sociedade levam aquela criança a trabalhar. Quando o ECA pede exatamente o contrário, todas as condições que a lei propicia são para que a criança não precise trabalhar. Mas também a gente não pode imaginar que uma família que não tem, não, não tirar, imagina uma mãe sozinha com um menino de 15, 14, 15 anos. Ele acaba tendo que trabalhar e muitas vezes mais do que as quatro horas do Renato Aprendiz, porque ele ajuda a mãe, de alguma maneira, a sustentar a vida. Eu acho que entendi bem o que a Silvia quis dizer. Eu acho que é forçado, sim. De alguma maneira, a criança é quase que obrigada, não pela lei, não por alguém, mas pela realidade que às vezes é muito dura. É, essa questão econômica, quer dizer, que às vezes até fica também... Porque o trabalho infantil, eu gostaria que a senhora definisse de fato como é que a OIT trata esse conceito de trabalho infantil e ele se dá muitas vezes mais na área do campo do que na cidade. Mas não vem acontecendo algumas mudanças, aproveitando o que a vereadora falou, por exemplo, em cidades muitas vezes, para que as famílias consigam sobreviver, crianças vão para as ruas, jogam bolinhas, fazem aquelas apresentações de bolinhas no sinal, enfim. É trabalho. É trabalho. E se ela está devendo à família, ela precisa levar uma quantia X para casa, não entra nessa questão do forçado, quer dizer, a própria lei, ela não vai mudando com as alterações sociais. Aí eu vou complementar a Silvia para arrasar lá do doutora Gabriela. Eu me lembro bem, quando fui secretária de desenvolvimento social da cidade do Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de, tinha, todo mundo deve se lembrar, em Ipanema, a gente chamava a gorda de Ipanema. Era uma senhora, obesa, mas ela alugava as crianças. Eu me lembro que algumas vezes a secretaria, junto com a polícia, com o Ministério Público na época, a gente chegou a prender a tal gorda. Ela até sumiu de Ipanema, agora ela está lá nas casas que ela tem no Iguaçu. Mas ela alugava as crianças e utilizava as crianças como pedintes, o que é muito comum. Eu, quando era deputada federal, fiz um projeto de lei, que não vingou, está lá rodando como tudo naquela casa, demora anos para ser aprovado, que dizia o seguinte, a responsabilidade da criança no sinal tem que ser dos pais. Existam ou não? Quer dizer, claro que a lei já dá a condição da responsabilidade dos pais, mas eu queria uma punição maior para aquele pai que permite seu filho no sinal. Porque o que a gente sabe, dentro da experiência que a gente tem de vida e de trabalhar nas comunidades, é que pior do que isso, pior do que a tal gorda de Ipanema, é quando você vê que os pais obrigam as crianças a ir para a rua pedir. E tem uma cota que, se não chegarem em casa com aquela cota, vão apanhar mesmo. É uma realidade dura, mas que acontece ainda no Rio de Janeiro. Eu não acho que a gente tenha trabalho escravo, lato senso. Quer dizer, a senhora deve saber melhor do que a gente, mas eu imagino que isso é uma situação muito mais do interior do que da cidade. Pode existir, talvez, um caso ou outro, mas não deve ser uma prática comum. Se é, por favor, denuncie que eu vou, eu e o deputado, o vereador Tio Carlos, enfim, a comissão vai junto com a senhora para a gente trabalhar e sair prendendo por aí. Então, até quando a gente fala em trabalho infantil, a gente vai fazer uma, assim, diferenciação. Porque a nossa legislação brasileira faz uma diferença entre crianças e adolescentes. Crianças até 12 anos incompletos, adolescentes de 12 anos até 18 incompletos. Mas, para a legislação internacional, e de uma forma geral, quando a gente fala trabalho infantil, é todos que trabalham com menos de 18 anos. Não tem o menor aprendiz. Então, aí o que acontece? Não é que o trabalho seja proibido de forma absoluta para todos os menores de 18 anos. Não. Para menor de 14 é proibido de forma absoluta. A partir de 14 anos e com menos de 16, só pode trabalhar como aprendiz. A partir de 16 anos, ele pode ter um trabalho normal. Desde que não seja noturno, tem que estar na escola, não pode ser noturno, perigoso, insalubre, penoso, que não prejudique sua formação psíquica, física, moral e que não prejudique a frequência à escola. A grande questão é a escola, né? Essa não pode prejudicar de jeito nenhum. E, portanto, em 14 anos, trabalho normal. Com relação a essa questão de os pais forçarem as crianças a trabalharem, estão trabalhando na rua, Existe uma convenção da OIT, que é a 182, e essa legislação foi detalhada através de um decreto presidencial, o decreto 6481 de 2008, que listou todas as hipóteses de que são as piores formas de trabalho infantil, que são agrupadas em, assim, pode falar, em quatro grupos grandes em que essas práticas são elencadas, se dividem. Então, é escravidão em práticas análogas, e aí entra o trabalho forçado, servidão por dívida, a exploração sexual comercial, que veja bem, não é o abuso do pai com a filha, por exemplo, ou do padrasto com a enteada. É o que acontece no Ceará, por exemplo, na praia. Às vezes até os próprios pais usam aquela criança para que ela tenha relação com terceiros e ganhe dinheiro com isso. Eu fiz parte da CPI da exploração sexual e vi, talvez, tudo que eu já fiz na minha vida tenha sido a experiência mais dolorosa foi a CPI de exploração sexual de criança e adolescente. Não tem nada mais doloroso. Para quem é mãe, pelo menos. Outro grupo seriam as atividades ilícitas, e aí a gente entra aí com o tráfico, produção de drogas e o tráfico de drogas, que tem bastante, a gente recebe bastante denúncia, e é um caso, assim, dificílimo de atuar até. E o último grupo seriam trabalhos que possam prejudicar a saúde e a segurança e a moral da criança. E aí que nesse grupo a gente cita o trabalho doméstico, o trabalho infantil doméstico. Aí eu queria perguntar, então, duas questões. Primeiro, o Brasil me parece que é pioneiro e até exemplo, protagonista do que a senhora está falando aí, do trabalho ilegal, que poderia ser sinônimo de trabalho decente, que é o termo... Agora, eu queria saber, confirmar esse dado, e ao mesmo tempo perguntar assim, a questão da prostituição e do tráfico são considerados trabalhos? Não só é trabalho, como é uma das piores formas que a pessoa poderia estar trabalhando. Seria exatamente essa questão da exploração sexual, comercial, para fins comerciais, educativos, e é essa questão do uso da criança e do adolescente para o tráfico, para a produção ou para o tráfico de drogas. Mas então o Brasil conseguiu avançar, principalmente o Rio de Janeiro conseguiu avançar nesse questão? Houve um avanço. A última pesquisa que teve do IBGE da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicípios, mostrou que nos últimos dois anos houve uma redução de aproximadamente 14% de trabalhadores na faixa etária de 5 a 17 anos. Então, assim, houve um avanço. O que significa que... Por quê? Porque foram construídas mais escolas, mais creches, ou seja, a criança tem para onde ir, né? A mãe tem onde colocar. Tem os programas sociais também. Sim, os programas sociais melhoraram, aumentaram, aí você possibilita. Tanto do escadro quanto do município, que aquela criança que, eventualmente, vai servir de vaporzinho, ou vai soltar o morteiro no morro, possa ter um futuro melhor estudando. Essa é a grande questão. Vereadora, aproveitando o que a senhora está dizendo, quer dizer, essa integração entre as várias instâncias do poder é que tem proporcionado isso, quer dizer, esse avanço no Rio de Janeiro? Eu acho que é isso também. Eu acho que isso é muito importante. Mas é a vontade política das coisas acontecerem. Eu acho que o governo municipal e o governo estadual têm aprimorado suas ações no sentido de que a gente cada dia mais tenha escolas. A presidente Dilma, junto com o governador Sérgio Cabral e com o nosso vice-governador Pesão e com o prefeito Eduardo Paes, anunciaram as obras da cidade, mas dentro dessas obras tem um pacote enorme de condições de escolas municipais, ou estaduais, que vão ser construídas em todo o município, em todo o estado, melhor dizendo. E ainda, só esse ano, o prefeito Eduardo Paes, quer dizer, só nessa legislatura, o prefeito Eduardo Paes pretende construir, acho que mais 70, 80 EDs, que são Centros de Educação de Desenvolvimento Infantil, quer dizer, são as creches antigas, que não são mais creches, são centros maravilhosos, assim, se a doutora Gabriela conhece. Acho que esse trabalho de toda criança na escola facilita e proporciona que elas saiam. E não só esse, não, os trabalhos esportivos são hiperimportantes, as vilas olímpicas são hiperimportantes. E aí eu me sinto, assim, muito orgulhosa, porque a primeira vila olímpica, eu era deputada federal, a primeira vila olímpica que se fez na cidade do Rio de Janeiro, ainda no governo Conde, foi a vila olímpica da Maré. E eu me lembro que foi o único pedido que eu fiz ao Fernando Henrique. Eu fui ao presidente na época e disse, presidente, nós precisamos começar o que já fazia a mangueira, por conta própria. A cidade do Rio de Janeiro precisa da sua primeira vila olímpica. Ele deu naquela época dois milhões de reais. Ele, enfim, fez lá a liberação para o município do Rio de Janeiro e foi feita a primeira vila olímpica do Rio, que foi a vila olímpica da Maré. E aí virou uma febre. E a vila olímpica é muito importante. Porque você tem que pegar aquele jovem que eventualmente está na droga e cooptar. Não é fácil cooptar. Eu me lembro quando a gente tomava conta da República das Crianças, na Secretaria de Desenvolvimento Social, cada república tinha 11 ou 12 crianças. Eles demoravam, Silvia, Gabriela, como um mês para deitar na cama. Eles não conseguiam dormir na cama. Para colocar sapato. Porque eles se acostumaram de tal maneira à vida na rua, que é muito complicado. Esse é um tema muito difícil. As pessoas falam disso como se fosse uma coisa simples. Mas não é. É um tema muito difícil. E lutar contra isso, como disse a Gabriela, lutar contra a criança no tráfico, só com ações muito bem coordenadas. Pelo Ministério Público, pela Câmara dos Deputados, pela Câmara de Vereadores, pelo Poder Executivo, principalmente, todo mundo muito junto. Quer dizer, essa tem que ser uma ação sem partido político, né? É uma ação de cidadã. Que é a única forma que a gente tem de ter lá na frente um Rio melhor, uma cidade mais organizada. Eu não sei se a Gabriela concorda, mas eu penso que é isso. Concordo. Só confirmando, de fato as pesquisas mostram que a maioria da população nessa faixa etária de 5 a 17 anos que trabalham, a maioria é atividade rural. Confirmando o dado que você falou. Também te queria trazer um dado que acontece. A renda per capita de crianças, né? Adolescentes de 5 a 17 anos, quando estão trabalhando, é menor do que quando eles não estão trabalhando. Então, a renda per capita familiar, ela é maior quando a criança adolescente não está trabalhando. O que é que isso mostra? A criança adolescente, a família entra num círculo vicioso que a gente chama. Então, a criança adolescente trabalha, com isso ele não consegue, porque a evasão escolar é três vezes maior quando estão trabalhando. Então, não consegue a formação, a qualificação adequada, vai ter um subemprego. Com isso, os filhos dele, então os filhos dos filhos também vão trabalhar e essa situação se perpetua. E um dado importante é que 37,9% dessas pessoas de 5 a 17 anos que estão trabalhando, não recebiam remuneração pelo seu trabalho. Então, eles trabalhavam, mas não estão recebendo por aquela atividade. E é mais triste. Com relação a essa integração dos poderes, isso é importantíssimo. É assim que a gente consegue mudar a realidade. E com relação à criança adolescente, a gente chama de sistema de direitos e garantias, que seria exatamente essa união de forças. Porque a Constituição, ela segura o princípio da proteção integral e prioridade absoluta para a criança adolescente. E estabelece que é dever de todos. É da família, do Estado e da sociedade também. Então, não basta a gente ver uma criança na rua e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, aquilo ali. São os pais que são... Na verdade, todos nós temos. Os pais são responsáveis. O Estado que resolva aquilo, não. Todos somos responsáveis. A sociedade é responsável. Então, se eu vejo uma criança vendendo bala na rua, não devo comprar essa bala dela. Você pode, a princípio, achar que é cruel? Não, porque senão você vai estar alimentando aquela situação. Quem tem que ser responsável pelo sustento... Concordo com você, Gabriela. Concordo com você. O responsável pelo sustento da família não é a criança. São os adultos. E se eles não conseguem dar esse sustento para a família, tem que buscar os programas sociais para complementar a renda familiar. Os CAIS, os CRAIS, enfim. Todo sistema municipal de atendimento. Bom, o assunto está muito interessante, mas depois do intervalo nós voltamos para continuar essa conversa sobre trabalho infantil. Bom, de volta com o nosso Pense Rio sobre o trabalho infantil. Bom, eu gostaria de continuar, doutora e vereadora, falando de que forma o Brasil vem conseguindo alavancar avanços nesse sentido de coibir o trabalho infantil. E me parece que uma das questões seria a Bolsa Família, programas de capacitação de adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. E uma questão que me faz pensar também é que eles dizem que a área da comunicação, fazendo campanhas de prevenção principalmente, são muito importantes. Que tudo isso tem feito o Brasil ser um ícone para outros países, principalmente na América Latina. Então, o que acontece? Essa questão dos programas sociais é muito importante, principalmente para o trabalho de crianças e com relação aos adolescentes, a gente tem que investir, os poderes têm investido bastante, o Ministério Público tem cobrado bastante das empresas. A aprendizagem, a aprendizagem, ela envolve de 14 a 24 anos, salvo pessoas com deficiência que esse limite de 24 anos pode ser extrapolado. E a aprendizagem é uma forma de trabalho decente. Então, é uma forma de capacitar e dar uma atividade laboral, uma oportunidade para o adolescente. Fora que é um benefício para a empresa também, porque ela vai ter uma mão de obra qualificada no futuro. Então, uma das formas da gente combater o trabalho infantil é tendo um trabalho adequado dos adolescentes. Está no Estatuto da Juventude, que foi um trabalho que começou e ainda estava lá, fui da comissão que elaborou o texto e tal. E a JMJ acho que vai trazer um pouco dessa visão para o Rio, porque a JMJ não é uma atividade específica da Igreja Católica. Claro que é da Igreja Católica, mas não é só para isso. Eu acho que a campanha é uma campanha de conscientização geral. Então, talvez o grande efeito da JMJ seja ver o jovem de outra maneira, entender o jovem de outra maneira. E com relação às campanhas, que também é uma forma de prevenção a essa questão do trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho tem um programa que se chama MPT na Escola, que é um trabalho em conjunto com as escolas secretarias municipais de educação, em que é feito um trabalho de conscientização da comunidade escolar, professores, alunos e pais sobre o problema do trabalho infantil, porque a gente entende que é preciso discutir, é preciso informar, é preciso falar para poder as pessoas conhecerem o tema e até acabar com os mitos de que a criança é melhor estar trabalhando do que estar na rua, criança pobre tem mais que trabalhar, porque senão vai pensar, vai fazer besteira. A senhora acredita, por exemplo, que além das escolas, esse sistema de dados, que é uma outra qualidade que a OIT percebe, ajuda também ao município e aos estados a poderem trabalhar melhor nesse sentido de combater o trabalho infantil? Tudo ajuda, imagina, sem dados, imagina, é muito mais difícil trabalhar, é o que a doutora Gabriela está dizendo, por que eles escolhem a escola? Porque o melhor caminho para você chegar aos pais e aos alunos e só acontece isso porque graças a Deus a gente está num estado que cada vez mais as crianças estão estudando, né? E a partir dos dados você pode detectar onde está o problema e atacar aquele problema, então, na medida que a gente sabe que mais de 60%, são 63,5% do trabalho é na área rural, então a gente sabe onde investir, para onde ir, o que fazer. Porque a gente sabe que a maioria são homens, então, se você for comparar, a maioria são do sexo masculino. Mas aí a gente tem um outro problema, no caso, realmente, o trabalho pode ser homem, mas também a gente tem compensação para as meninas a gravidez precoce, que não é o tema do Ministério Público do Trabalho, mas é um tema gravíssimo e cada vez mais sério. E aí eu digo que na cidade do Rio de Janeiro também. Então, assim, na medida que a gente conhece os dados, a gente pode direcionar as ações para que elas sejam mais eficazes. A senhora tinha falado anteriormente da questão sexual, nas cidades é ainda o principal problema quando a senhora recolhe esses dados, analisa? Eu diria que é o principal problema, é um problema grave, da exploração sexual comercial e do uso de crianças e adolescentes para o tráfico, produção de drogas. Mas são os maiores índices, juntando os dois na cidade. Não seria o maior índice, porque assim, é que a gente tem que levar em consideração que o trabalho é irregular, então se ela está vendendo coisa na rua, bala, nos sinais, isso é trabalho, se está trabalhando num comércio ou qualquer atividade empresarial e que esteja irregular, não, é que assim, é trabalho, pode não ser uma das piores formas de trabalho infantil, mas é trabalho infantil. Então, em relação à questão numérica, vamos dizer assim, não seria o maior número, mas é grave, é gravíssimo, porque a exploração sexual e o tráfico estão enquadrados nas piores formas de trabalho infantil. Eu acho pior do que todas a exploração sexual, não consigo imaginar uma coisa pior do que isso. Bom, mas o Brasil vai realizar a conferência global sobre o trabalho infantil em outubro. O que nós podemos esperar, depois de todo esse bate-papo, o que a senhora vereadora acha que considera que seja importante estar presente nessa conferência? Não, tem que estar presente, até porque tem que mostrar as ações que estão sendo feitas no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, porque através da conferência, você, qualquer conferência internacional tem um grande mérito. Você, ninguém inventa a pedra, né? Todo mundo copia. Eu sempre digo, olha, essa história, fulano inventou, inventou nada, copiou de alguém. Alguma experiência, algum lugar dá certo. Então, você copia a experiência certa. Essa é sempre a grande vantagem das reuniões internacionais, é que você acaba conhecendo todas as experiências de vários países e aí você pode captar o que é melhor ou o que se encaixa melhor à tua cidade e o que você pode produzir de ações que facilitem a vida da criança, que impossibilitem o trabalho escravo. Acho que é uma oportunidade enorme. A doutora Gabriela vai estar na mesa nos ajudando lá, comandando, ajudando a comandar as palestras, com certeza, até por conta da experiência dela. E acho que a gente pode, a partir dessa conferência, se assinam compromissos, se assinam legislações, onde o município se compromete, o Estado se compromete, principalmente o Brasil se compromete. E quando a União se compromete, ela se compromete também com recursos, que parece que não, mas são muito importantes. Acho que todo mundo viu uma matéria, enfim, que eu vi outro dia, que dizia, em 88, 75% dos recursos eram gastos, eram repassados diretamente para o município e para os estados. 25% ficavam com a União. Hoje, esse número é de 55% direto com a União e apenas 45%. Quer dizer, nós perdemos 30% depois da Constituição Federal do que nos era repassado de recursos. Isso para os municípios e para os estados é muito dinheiro. E esse dinheiro a gente pode recuperar, de repente, não todo, mas alguma coisa se recupera quando numa reunião dessas, numa conferência importante como essa, se assina um convênio onde a União repassa aos municípios e estados recursos e ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, enfim, os recursos necessários para coibir as ações do trabalho infantil. É muito importante para essas ações a questão dos recursos para oferecer, claro, vagas nas escolas, mas também atividades extracurriculares, que é para ter o contraturno escolar. Então, com esse contraturno, oferece uma forma de atividade adequada para as crianças e tirar elas das ruas. É, mas o compromisso do prefeito Eduardo Paes, esse é um compromisso que ele colocou claramente, já começou na cidade, né, é que a gente terá até o final desses próximos quatro anos, todas as crianças em turno... Em período integral. Em período integral nas escolas, o que vai ser sensacional. Ele quer ser o primeiro, primeira cidade do Brasil a ter todas as crianças em tempo integral. E eu acho que ele consegue, né, eu acho que a Secretaria está fazendo um bom trabalho, claro que a gente tem que avançar muito, qualificando, pagando melhor a professora. Todas essas coisas a gente sabe que são absolutamente necessárias. Mas eu acho que se consegue. Eu acho que um pouquinho de esforço a gente vai ter as crianças fazendo todas as suas atividades curriculares, que eu acho que são vitais, porque a gente já tem, de alguma maneira, nas vilas olímpicas. Mas tem muita coisa para fazer, tem teatro, tem música. Outro dia a gente conversava com a embaixadora da Áustria, e eles vão fazer uma... Junto com o vice-prefeito Adilson Pires, a gente vai tentar uma experiência que a Áustria faz. Lá as crianças estudam música e instrumentos desde crianças, desde muito pequenas. Então a ideia é que eles façam algum trabalho aqui no Rio, já fazem em uma comunidade, mas que a gente possa ampliar isso em alguma escola. Porque são essas atividades que vão propiciar a criança a sair do trabalho do tráfico, e forçar a não... A própria mãe, de alguma maneira, a mãe, principalmente a mãe, a gente tem que puxar para nós mulheres, somos três aqui, portanto, a maioria. A própria mãe, na maioria das vezes, é quem impede que a criança vá para a rua ser utilizada. Lembrei até de um dado. De uma questão que eu ia falar, que há um cuidado, o conselho tutelar é importantíssimo. A lei é minha, você sabia? É, eu tenho orgulho. Quando eu era vereadora, a primeira vez, a lei criou os conselhos tutelares do Rio foi minha. A atividade dos conselhos tutelares é importantíssima, nessa questão do trabalho infantil, que elas acompanham a família, eles acompanham as famílias. E às vezes a gente diz, ah, o pai está deixando o menino trabalhar na rua, tira do pai. Às vezes não é a melhor... É o que acontece, isso tem que ser uma medida extrema, porque se não, em vez de você resolver o problema, você está piorando a situação da criança. Está criando um outro maior. Então, além de trabalhar, vai ficar sem família. Então, o que tem que se investir é nessas alternativas para que ela realmente saia da situação do trabalho, de programas sociais. E além dessa questão do programa de prevenção ao trabalho infantil, de informação do MPT na escola, que eu falei, o Ministério Público do Trabalho atua de uma forma repressiva também. Então, quando tem uma situação em que já há o trabalho infantil, o Ministério Público atua ou ajuizando a ação, dependendo da situação, a ajuiza a ação, propõe termos de ajuste de conduta, requer fiscalizações. E eu vou trazer uns dados aqui do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Aproximadamente, nós estamos atualmente em um total de 665 procedimentos sobre o tema. Desses, 81, aproximadamente, tem termos de ajuste de conduta, que é quando conseguiu que a empresa, o empregador, ele se comprometeu a regularizar aquela situação. E quando não regulariza, vocês punem, né? Quando não regulariza, a gente a ajuiza a ação e impede a punição. Quando o empregador ou quem está explorando são os próprios pais, a situação fica um pouco mais delicada, porque aí a solução não é bem ajuizar uma ação, é buscar uma solução junto com o Conselho Tutelar, para que aquela família seja inscrita num programa social, no PES, que é um programa de erradicação do trabalho infantil, Bolsa Família, para que ela seja retirada daquela situação. a ação. Perfeito. Eu lembro que também essa lei, né, da questão do horário integral, a iniciativa foi aqui da Câmara Municipal, não é, vereador? É verdade, também foi. A iniciativa foi da Câmara, do nosso presidente, o presidente Jorge Felipe. Não vai ser muito bom se conseguir. Não, vai conseguir. O prefeito garantiu, eu não tenho dúvida que vai conseguir. Bom, o nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir as suas, as considerações finais das senhoras. Primeiro, agradecer a Silvia, a TV Câmara, aos profissionais da casa, né, que fazem com que a gente possa discutir um assunto como esse, abertamente, com tranquilidade. E dizer que esse, para mim, de todos os trabalhos infantis, ainda o mais grave é a questão da exploração sexual. Para mim, como eu disse antes, talvez seja a coisa, a forma mais degradante de utilizar uma criança. Isso é um tema sério, grave, né, e a gente agora começa a saber por conta da novela, do tráfico de pessoas, né, agora você imagina quando esse tráfico de pessoas é feito também com crianças. Então, esse é um tema muito difícil de se lidar. O Ministério Público, o trabalho eu conheço há muitos anos, sei que faz um trabalho maravilhoso, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. É novo essa especificidade, não é um trabalho de milhões de anos, né, como o Ministério Público em geral. São essas, vamos dizer, as especializadas do Ministério Público, que são uma inovação de poucos anos, mas acho que junto, e a Câmara está à disposição, a Comissão da Criança e do Adolescente está à disposição, que a senhora não conseguir fazer de loucura, pode nos chamar, porque já dizem que o vereador é tudo doido, então a gente faz o que você mandar sem nenhum problema. A gente está à disposição, eu, o vereador Tio Carlos, enfim, os companheiros da comissão para, de alguma maneira, ir da casa para lhe ajudar no que for necessário. Porque não estamos ajudando a senhora, nem o Ministério Público do trabalho. A gente está fazendo o nosso dever, a nossa função, que é zelar pela criança e pela erradicação do trabalho escravo infantil. Escravo ou não do trabalho infantil? Doutora. Então, eu gostaria de chamar a responsabilidade de todos, de toda a sociedade, para que contribua e que faça denúncias, através do Disque 100, em situações de trabalho infantil. E é a partir da união dos esforços é que a gente consegue combater o problema, discutindo o tema. Então, eu gostaria de chamar a responsabilidade de todos, agradecer o convite, agradecer as considerações da doutora Laura e agradecer, né, e é isso, chamar a responsabilidade de toda a sociedade para que juntos a gente possa combater esse problema tão grave. inclusive, porque os custos com o combate ao trabalho infantil, ele é muito menor do que o retorno que a sociedade tem com a qualificação e a profissionalização adequada dessa criança e adolescente. Muito obrigada. Bom, perfeito. Agora é Disque 100. Disque 100, pois é. Disque 100. Bom, mais uma vez eu quero agradecer por essa conversa elucidativa sobre o trabalho infantil, que esperamos que o Brasil continue desenvolvendo políticas públicas nessa questão. Obrigada a todas vocês e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL